Eu quero falar da quarta enfermidade que ha matado bispos, pastores, obreiros e cristianos na história da humanidade. Esta enfermidade da fé é a que mais matou servos de Deus e pessoas que chegaram a conhecer as Escrituras Sagradas pero que desafortunadamente foram vítimas desta enfermidade chamada, preparados, acomodación. A acomodación espiritual ha llevado a misares de personas que um dia fueron servos de Deus, usados por Deus como obreiros, evangelistas, pastores, esposas, auxiliares, chegaram a ser um instrumento nas mãos de Deus pero se acomodaron na fé. A acomodación na fé ha matado pessoas que um dia foram usadas por Deus pero que hoje estão mortas espiritualmente, indiferente ao pecado, indiferente à justiça. Personas que começaram a tolerar. Tudo iniciou com a acomodación. Como? A pessoa pouco a pouco. É como, por exemplo, a água que agora está tíbia é porque já chegou a estar caliente e o processo é lento mas constante. É lento, mas constante. Que vai enfriando. Uma vez removido do fogo então começa a enfriar-se. Como a brasa. A brasa, verdade? Ela sabe? A brasa viva. A brasa em chamas. Mientras está na hoguera está ali, viva. Ninguém a pode tocar. Mas aquela mesma brasa fora da hoguera apartada do fogo ela começa a entrar em um processo de enfriar-se e depois se torna acessível a qualquer que possa tocar-la incluso ela se deshace. Mientras está allá na hoguera ela é intachável. Não há como tocar-la. É intachável, melhor dizendo. Ou melhor dito. Mas fora do fogo ela se torna vulnerável. Assim somos nós. Se você e eu nos acomodamos na fé é dizer, você já não pratica a fé já não exercita a fé já não usa a fé. Você se acomoda na sua vida espiritual. Só lê a Bíblia nos miércoles e nos domingos e na reunião. Você já não tem vida com Deus. Sua oração em casa é aquela oração mecânica sistemática repetitiva que não desperta nem você. Não mueve nem com você. Não toca nem você. Imagina Deus. Perdona-me, pero essa é a verdade. Nuestra oração tem que tocar-nos. Tem que, sabe? Tem que chegar a nós outros. E quando que isso ocorre? Quando você é sincero, quando você expõe para Deus o que você realmente carga aí adentro, o que você está pensando, planeando, o que ele está passando. É dizer, não há acomodação há um sentido de alerta, muito apurado, muito ativo, e no sentido de você está constantemente em alerta. Vem um pensamento malo, você mira com malos olhos, você ouve uma palavra negativa, uma palavra sucia, vem um sentimento tentando corromper seu coração, as boas costumbens, como está escrito, que muitos se echaram a perder por causa das malas costumbens, manias, que não era um pecado em si, mas eram manias que foram toleradas, se fizeram concessões, abriram concessões, fizeram concessões, e aí começou o mal a trabalhar. Se isso, se deu permissão para que sua mirada, sua pensamento, sua palavra, sua sentimento, sua acção ou reacção acomodada, é de ser indiferente à justiça, que é justiça, tudo o que agrada a Deus, que é injustiça, tudo o que desagrada a Deus. E, então, um empêce a entrar em um processo de acomodação e tolera, empêce a tolerar amistades, tistes, vídeos, grupitos, em um WhatsApp, Telegram, o que seja, redes sociais, fazendo tistes com a palavra de Deus, com a obra de Deus, com o nome de Deus. Antes, e no início, o sentido de alerta, sabe, de cuidado, é de ser, não o permitia aceitar essas coisas, mas agora, relaxado, é de ser, agora, supostamente, já conhecedor das escrituras sagradas, incluso, um servo de Deus, como obrero, um evangelista, um pastor, agora, se dá o luxo, pensa que, como já é evangelizado, já fui à igreja, já apresenté os diezmos, já devolvi a Deus o que é de Deus, porque sou honesto, porque já alabé a Deus, agora eu posso assistir um vídeo pornográfico, agora eu posso praticar a masturbação, ou a fornicação, perdoe-me falar assim, mas é uma reunião de membros, e eu tenho que falar muito claro, para que ninguém diga, não o sabia, como alguns, que se fazem de tontos, quando de tontos não tem nada para o pecado, mas para as coisas de Deus, ah, eu não havia compreendido, ah, eu não sabia que não podia, quando a própria consciência já o acusava, e a Bíblia diz que quando a nossa consciência nos acusa, Deus também nos acusa, porque Deus é mais grande que a nossa consciência, mas há gente que, eu não sei que evangelho que estão lejendo, que Bíblia estão lejendo, mas não é a Bíblia sagrada, porque a Bíblia sagrada é clara, quando diz assim, a misericórdia e a verdade se han encontrado, a justiça e a paz se han besado, então, há gente que pensa que, porque Deus me perdonou, porque a misericórdia de Deus me ha alcançado, então, agora eu posso relaxar, porque agora eu sou um obrero, um oficial da igreja, porque agora estou famoso e conhecido através de meu testemunho de liberação, de prosperidade, de matrimônio, de família, eu penso que agora eu posso relaxar um pouco e servir-me um pouco deste título, desta fama, deste conhecimento, desta prosperidade, pessoas que, por exemplo, quando iniciaram, muitos iniciaram muito bem em sua fé, sacrificando, dando, evangelizando, buscando, adiunando, fazendo sempre mais para Deus, menos para si, mas no transcurso dos anos, começaram a acomodarse, que o outro o haga, que o outro evangelize, que o outro sacrifique, que o outro o busque, que o outro o outro, e o outro, e acabou que você, a pessoa acaba se excluindo, mireme a mim, por favor, e aí, a pessoa abusa da misericórdia, a misericórdia de Deus, foi nos haver livrado da morte para que o conhecéramos, mireme a mim, por favor, a misericórdia de Deus, nos livrou da morte para que nós conhecéramos a verdade, segundo, a misericórdia de Deus, nos alcançou e nos perdonou, porque você reconoceu seu pecado, o confessou e o abandonou, correto? tenho que repetir, o reconheceu, o confessou e o abandonou, aí vem o perdão, e o que passa? Está escrito aí, a verdade, você aceita a verdade, a misericórdia e a verdade se hão encontrado, e quando se encontra a misericórdia e a verdade, você aceita a verdade, duele, mas é a verdade que libera, você aceita e você corta amistades, costumbres, manias, palavras sucias, chistes, sai de grupos que não adicionam nada a sua vida, nem a sua cultura, nem a sua educação, nem a sua fé, você prefere perder amigos e perder a popularidade social ou universitária, o que seja, pero ser amigo de Deus, que tenha a popularidade na universidade, entre os empleados, entre os vecinos, e ser inimigo de quem? De Deus que te livrou de la morte, que te livrou do inferno, que te ha perdonado, amém, quando você, então, a misericórdia, a verdade, se há encontrado, a justiça e a paz, você pratica a justiça e anda em paz, nada te acusa, porque você não está acomodado, vê aquela persona acomodada, já vive, já viu ela acomodada, como sona, sona assim, será que me estão vendo, será que vão, será que vão venir por mim, será que vão acobrar, porque é acomodado, é acomodado, ele sabe que não é isso o que ele tinha que ser, e assim que ele fica, como? Diga-me, por favor, como você chama isso? Desconfiado, inseguro, preocupado, não tem paz, é ou não é isso? Já viu, você já viu um funcionário acomodado, para não dizer, indolente, que sabe o que tem que ser, não o hace? Ele vive assim, porque ele sabe, quando o jefe diga, o patrão diga, vai ver que o trabalho não está hecho, está mal hecho, ele vai ter que hacerlo como se deve, porque para isso ele está sendo pago, verdade ou não? Assim é com Deus, Satanás, o pecado cobra, o pecado cobra, a indolência tem um preço, a inseguridade, a pessoa insegura, é porque ela está acomodada, está acomodada, pensa que porque vem da igreja, carga a Bíblia Sagrada, não faz mal a ninguém, cumpre com suas obrigações civiles, paga seus impuestos, estou bem, sou filho de Deus, que a minha ideia não fosse fácil assim, não é fácil assim, você tem que sacrificar, você tem que aceitar a misericórdia, andar na verdade, diz aí, justiça, a paz, se ameaçada, aí sim, a justiça e a paz, se besan, é dizer, se casan, e habita em uno, mírame a mim, por favor, senhor, usted, senhor, jovem, escúcheme, por favor, a acomodação, a sido a enfermidade, que mais, a matado gente, na história, do cristianismo, basta você ler, os evangelhos, e as epístolas, usted vai ver gente muriendo dentro de la iglesia, dentro de la iglesia de Jesus, a ejemplo de Ananias e Safira, te acuerdas daquela pareja, se acomodaram, queriam sacrificar a sua maneira, servir a Deus a sua maneira, nada está obrigado a nada, você não é obrigado a orar, viesmar, sacrificar, bautizar sem as águas, você não é obrigado a nada, mas se você se propõe a fazer algo, não o faça, porque os demais o fazem, porque o bispo o diz, não o faça, por fazer, não o faça com acomodação, porque se você o faça com espírito de acomodação, você não vai até o final, foi o caso deles, não fizeram como deveriam, e quem perdeu? A iglesia perdeu, Pedro perdeu, quem perdeu? Jesus perdeu, não, quem perdeu foram eles, nós outros sofrimos, é óbvio, não é com alegria que hablamos disto, Pedro, há gente que não se ajuda, nem todas Satanás, Pedro está escrito já, porque permitiste que Satanás leia eles, genaste teu coração, em outras palavras, Satanás não invade o coração de nada, ele habla, ele sugere, ele trai a tentação, agora, se um não o abre, ele não entra, é como Jesus, que nem Jesus invade o coração de ninguém, ele também chama, e se um não o ouve e abre, diz ele, entraré, está claro, por favor, esta enfermedade não pode ser parte de você, nem de mim, nem de nós, nós, nós somos a última geração, somos os únicos que podemos dar a oportunidade a esta nação, a oportunidade a esta cidade, dar a oportunidade a nossos familiares, por amor de Deus, por amor de Deus, não se acomode, porque se você se acomodar, bal, bal, tarde ou temprano, você vai desaparecer da igreja, ou vai ser mais um que calentará as butacas da igreja, esta é a verdade, perdóname, se ninguém teve o valor de dizer-lo, eu te digo, a acomodação há matado, está matando e vai matar a muitos cristianos, e por isso a Bíblia diz na epístola, não vos conformeis com este siglo, não se acomode, porque se você se acomodar, esta sociedade, este siglo, esse espírito deste siglo, lhe abarca, lhe abraça, e diz, é normal, é apenas um piercing, por favor, é só um nude, sabe um nude, é só um nude entre você e seu novio, depois se queda avergonzado, não, não passa nada, você vai se casar mesmo, pode ter relações, depois, vocês vão estar bendecidos no altar, e ele vem com suas sugerências, a pessoa acomodada na fé, ela começa, o que? a tolerar, a aceptar, o mal como se fosse algo normal, a aceptar a injustiça, como se fosse justiça, e abusa de la misericórdia, dizendo, já conozco a verdade, já hago a obra de Deus, já sou membro da igreja, nasci praticamente na igreja, meus padres me apresentaram e no altar, o bispo, Deus não tem nentos, ele só tem erros, assim que se seus padres são irmãos de Deus, que você trata de ser também, amém, perdone-me de falar assim, mas é a verdade, se você é víctima desse espírito, da acomodação, esta enfermidade tem que ser estirpada, arrancada, agora, de sua alma, de seu espírito, de sua fé, amém. 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 Obrigado.